Olá, boa noite. No ar, a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. Operação da Receita Federal, deflagrada hoje, desmontou um esquema que gerava fraudes bilionárias, prejuízo para os empresários que caíam em um golpe e para toda a sociedade, já que os recursos não chegavam aos cofres públicos. Quem explica para a gente é o repórter João Pedro Neto. A Receita Federal desarticulou um grupo que oferecia aquitação ou redução de dívidas tributárias usando supostos créditos financeiros baseados em títulos públicos do Tesouro Nacional que eram vendidos aos contribuintes por um valor menor que o tributo devido. Mas esses créditos não existiam e o grupo inseria nas declarações dos compradores informações falsas para reduzir ou eliminar as dívidas. E ainda forjava uma comprovação de quitação para convencer os contribuintes do sucesso da operação. Esse grupo desarticulado atuava principalmente no interior de São Paulo. A fraude envolveu cerca de 3 mil contribuintes e o prejuízo aos cofres públicos é estimado em 5 bilhões de reais. Gera prejuízo tanto para quem caiu no golpe, quanto para a Receita Federal, para o Ministério da Fazenda, para toda a sociedade. Então aqueles recursos que viriam para a sociedade com pagamento foram para o bolso da quadrilha. Viraram automóveis, cavalo de raça, esmeralda, deixou de pagar por hospital, por escola. Tem prejuízo sim, esses valores que não são recolhidos, é prejuízo para toda a sociedade. Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão na operação conjunta da Receita com a Polícia Federal e o Ministério Público, batizada de fake money, que em português significa dinheiro falso. Foram presos empresários, advogados, contadores e economistas, além do mentor do esquema. Mas a Receita estima que ao todo, com outros grupos que operam de forma semelhante, o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 8 bilhões de reais e envolver mais de 100 mil contribuintes. Segundo o órgão, aos contribuintes que compraram esses créditos falsos, está sendo dada a possibilidade de que eles regularizem a situação espontaneamente, fazendo a retificação nas declarações tributárias. A Receita está encaminhando 3 mil cartas de autorregularização para esse contribuinte identificado nessa operação. Ela já tinha mandado para 100 mil contribuintes do Simples a oportunidade de retificação. Dois terços, cerca de 70 mil, já se autorregularizaram, mas ainda temos 30 mil do Simples. Todos esses contribuintes ainda têm essa oportunidade de autorregularizar. Quem não fizer a autorregularização estará sujeito ao pagamento do valor devido, além de multa que pode chegar a 225% e eles podem responder pelos crimes na Justiça. De Brasília, João Pedro Neto. Muito grave, não é? E uma outra operação, esta coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, resultou na prisão de 3.649 pessoas e na apreensão de 404 adolescentes. Realizada nesta quarta e quinta-feira, a Operação Midas foi às ruas para combater os crimes de roubo e latrocínio, que é o roubo seguindo de morte, né? A operação contou com o trabalho de mais de 13 mil policiais civis e resultou ainda na apreensão de 217 armas de fogo e drogas. E ainda sobre segurança pública, o ministro Raul Júgman anunciou que vai assinar um convênio com valores de cerca de 100 milhões de reais para a compra de radares aéreos. O objetivo é reforçar o combate à entrada de armas e drogas no Brasil pelas fronteiras com o Paraguai. Estamos fechando um acordo com a Força Aérea Brasileira para a aquisição de radares móveis de baixa altitude. Ou seja, grande parte do tráfego que é feito de drogas, de armas e de tudo mais é feito por avionetas de baixa altitude. Então, esses radares de baixa altitude, nós temos radares de alta altitude, que é voltado mais para a defesa. Nós vamos colocar esses radares na fronteira com a Bolívia e o Paraguai e nós vamos fechar por via aérea, tenho certeza, toda e qualquer possibilidade de crimes transfronteiriços com esses radares móveis de baixa altitude. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União define as atribuições do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas ações de restauração do Museu Nacional, destruído por um incêndio no início do mês. De acordo com o texto, o Ministério da Educação ficará responsável por contratações e prestação de apoio técnico e financeiro. A universidade fará a supervisão dos trabalhos. A gente lembra que no dia 21 de setembro, o Ministério da Educação anunciou a assinatura de um contrato para o início das obras emergenciais. Foram liberados pelo MEC R$ 8,9 milhões, que devem ser usados no reforço das estruturas das paredes e também para a instalação de telhado em todo o prédio. Mais recursos para empresas de tecnologia do agronegócio acelerarem os seus investimentos. É o Pontes para a Inovação, uma iniciativa da Embrapa que já está com as inscrições abertas. Mais detalhes com Pablo Mundim. A empresa Embrapa, em parceria com o Cedro Capital, abriu chamada para mais uma edição do programa Pontes para a Inovação. A iniciativa tem o objetivo de conectar as startups do agronegócio brasileiro com investidores. A ideia é elevar investimentos privados para financiar empresas que forneçam tecnologia para o agronegócio e que apresentem inovação para o campo. Nosso foco é sempre o produtor. Como uma empresa pública focada em pesquisa, é aumentar o impacto das tecnologias para melhorar a produção no campo, com redução de impacto ambiental, melhorando a questão social e também econômica. Bom para a empresa, bom para o produtor e bom para a Embrapa que consegue ampliar as suas soluções tecnológicas. Às vezes uma empresa que teria um impacto regional, com aporte de recursos desse tipo, ela consegue ter um impacto nacional e às vezes internacional. Contando o exemplo do caso do ano passado, das sete finalistas, cinco têm atuação já internacional. Pequenas empresas baseadas em tecnologia da informação, com aporte tecnológico da Embrapa, já estão atuando dentro do país, mas também conseguindo escalar essas tecnologias para outros países. Nesta edição, as empresas finalistas podem receber um aporte financeiro de 1 a 6 milhões de reais, além de toda assessoria no modelo de negócio. Todo o aporte financeiro vem dos investidores privados. Para participar da iniciativa, a empresa precisa ter faturamento anual inferior a 16 milhões de reais e ser parceira da Embrapa. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa, no pontesparainovação.com.br, até o dia 21 de outubro. De Brasília, Pablo Mundim. Bom, esta edição termina aqui, mas você pode continuar com a gente, acompanhando a nossa programação ao vivo pelo site da NBR, acessando as reportagens em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é 619-9359-5084. Uma boa noite, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho